Eu posso ir à apresentação com você. Talvez eu tenha sido duro demais. Talvez. Ah, minha niva! Volta aqui! Vila, cabeça e solta seu monte de folha! Ah, para de resmungar! Dá possível? Da última vez em que eu te vi, você estava brilhando no palco. E agora está mergulhado na lama. Ai, onde foi que eu errei? Sem ofensa, mas eu preciso da musa dos efeitos heróicos e da ação. E não da musa da dança. E tem diferença? Heróis não precisam de força. Heróis não precisam de agilidade. Heróis não precisam ter um ritmo perfeito. Não importa se você está rodopiando de malha, ou surrando um titã. Dançar te deixa mais forte, mais ágil, mais confiante e menos sem jeito. Mas o que eu digo para o Phil entender? Você sabe o que dizer. Eu sei? É isso aí. Eu estou aqui. Vou ajudar. Phil, querido, preste atenção no que vou lhe dizer. Phil, ah, oi. Você tem um minuto? Garoto, eu sei que fui meio tapado em relação à dança. Phil, se eu quiser dançar, eu vou... Ah, peraí. É sério? Ah, que ótimo! É, é, é. Que tal se eu for ver o seu próximo... ensaio? Patético! Vocês árvores me deixam enraizado. Bom, senhor, nós quase o pegamos, mas para um homem bode baixinho ele até que é um alvo difícil. É, é isso mesmo. É, ele tem razão. Calados arbustos! Eu quero que me digam agora onde ele está. Ah, eu não aguento mais. Senhorita Tespis, o servo cérego está assustando Helena de novo. Ah, Helena. Ah, ele também me assusta. Ah, a ideia não foi minha, tá legal? Eu estava felizíssimo como o limo da pedra da minha amada Cassandra. Se pelo menos as pedras rastejassem... Não me importa se você quer o Serra Lagoa. Você é o servo, então dança, coisinha, dança. Senhorita! Muito bem, muito bem. Vamos tentar de novo. Todos os seus lugares. Ah, Hércules! Ah, Hércules! Hércules! Meu herói! Ah, filho, estou tão feliz por ter vindo. Você não está? Claro! Você está vendo mesmo que eu? Eu acho que ele está uma graça. Arrasa, querido! Ai, você é o servo! Ai, bravo! Incrível, jovem camo! Ai, bravo! Ah, eu ainda sou um substituto, não sou? Ícaro, seja o melhor limo que você conseguir ser. Ai, Hércules! Eu nunca vi rodopios mais lindos. E você? Para! Checa! Já era, garoto! Seus dias de coxa dançante acabaram! Mas, filho... Eu já disse uma vez e vou dizer dez mil vezes. Os heróis não dançam. Você pode não gostar, mas acredite. É para o seu próprio bem. Agora vamos embora daqui. Você não vai alugar nenhum satírico. Ah, é sátiro, senhor. É, ele vai ficar cético, vai. Não foi o que eu disse. Eu vou protegê-la, querida! Não, eu prefiro... Deve estar havendo algum engano. Eu que o diga. Não se preocupe, Phil. Eu vou cuidar disso. Não se preocupe. O Pegasus vai cuidar disso. Não se preocupe, 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 não se preocupe